E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você está assistindo esse vídeo, se você puder e quiser e gostar, curte ele, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, compartilha com um amigo, enfim galera. E olha só, além aqui do YouTube eu tenho Instagram, tem site de vendas, tem o TikTok, tem o Facebook, tudo mãe caseia agora, tudo feito para vocês com muito carinho, tá bom? Só para reforçar, dia 19 do 11 teremos nossa sétima edição do História Balão, cada balão cinquentinha e cada balão tem um prêmio. Então galera, bora lá participar que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Aqui embaixo está meu número, quiser mais informação já me berra, já me grita, já me chama, tá? E gente, olha só, essa aqui é a atividade semanal da semana 37, olha que graça essa tupper caixa, que coisa mais linda, né? Que eles trouxeram essa parte cítrico, né? Essa cor maravilhosa aqui, olha só que graça, tá? Eu super me apaixonei por essa peça, a tampa dela é laranja, né? Até dei uma ideia, né? Às vezes quiser fazer tipo algum adesivo, né? E tal, para colocar tipo açúcar, por exemplo, é uma ideia bem legal para esse produto. Tem aqui também o saleiro, tá? O saleiro nessa cor bacana aqui, uma cor bem viva, né? Em volta ela está amarelo, né? E aqui a gente tem o laranjinha. Gente, é sucesso, né? E o saleiro em si eu sempre falo, né? Gente, não pense nele somente como saleiro, a gente pode utilizar para N ideias, né? Várias coisas, tipo uma chia, uma linhaça, uma veia, né? Você pode estar colocando nele que ele vai travar aí bonitinho. Só um detalhe aqui das tupper caixa, né? Em geral, para abrir e puxar a abinha, passa o dedinho aqui em volta, ela já abre, tá? Para fechar, você vai contra aqui a tampa, você vem, 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 ó, fechou, vem, aperta no meio e tira o arzinho. Lógico, tem ar dentro, né, galera? Não vai ficar sem nada, mas tipo, a tampa trava mais quando você faz esse processo, tá? Nossa, Gima, tem que fazer isso sempre, gente. Primeira vez você faz, é estranho. Segunda vez é estranho. Em terceira vez é estranho. Depende se você não faz, aí sim que é estranho, tá? Então, essas duas peças foram as atividades semanais da semana 37, né? De 2021, maravilhosas. E que se você quiser elas aí, entre em contato, berra-gi, grita-gi, chama-gi, que se eu tiver ainda, será o maior prazer vender para vocês, tá bom? Gostou do vídeo? Não se esqueça, hein? Falei no começo, falo no fim também. Curte ele, se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho, gente. Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau, galerinha. Fui! Tchau, 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 tchau.